Vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! E no bosque trovo o mustieto, e depois o mustieto trovo o sasseto, e se a trapoia funciona, e o francês fa uma bella toma. E aí? 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 O que é isso? Aiutem-nos! Aiutem-nos! Por favor! Vai! Affero! Deve estar sopra! Avanç! Espera! Avanç! 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 Avanç!